Bom dia. Muito bom dia. Estamos nos encaminhando para os nossos últimos dias aqui, juntos, fazendo essas práticas. Esperando que tenha havido compreensão, motivação suficiente para que essas práticas possam continuar se desenvolvendo, onde cada um segue por sua própria conta, como acaba sempre sendo no yoga. Então, em algum momento, as coisas precisam começar a ser feitas por conta própria. Em algum momento, as práticas, as técnicas, elas precisam ir sendo incorporadas dentro de uma capacidade de se fazer por sua própria conta. Então, espero que a gente tenha alcançado isso ao longo desse período. Não necessariamente que tudo esteja saindo perfeitamente, mas que já tenha os elementos necessários para continuar. Então, o nauli não está saindo perfeitamente. Tá bom, realmente em um mês é difícil sair, mas nunca na vida fiquei tanto tempo em contato com alguém fazendo nauli. Normalmente essas aulas duram um dia, um fim de semana, duas ou três vezes ao longo de um ano inteiro, num curso. Mas nunca assim, vinte vezes, como a gente vai fazer agora. E mesmo assim, as pessoas aprendem. Elas pegam por sua própria conta, treinam e fazem e aprendem. Então, eu acho que com isso a gente dá importantes passos aí. Nesse sentido de ter os elementos necessários. A partir da semana que vem, faremos outra técnica. Anuloma viloma, ou respiração alternada, ou nadishud. E a gente vai começar a falar sobre isso na semana que vem. Vou divulgar hoje. E acho que vai ser também um outro momento muito interessante nosso aqui, dessas práticas conjuntas. Vamos para a nossa prática, então, mantendo o nosso ritmo de prática. E você vai trazendo esse ritmo como uma prática pessoal mesmo sua. Você pode me seguir ou não me seguir. Então, começamos com a Agnissara, como temos feito. Se prepara, encontra a sua posição. Inspira profundo. Solta bem o ar. E faz. Interrompe, respira, quando for o seu momento de respirar. Outra vez. Inspira profundo e faz. Respira profundo e faz. Ir e uma terceira vez. Sire. Respira. Respira profundo e faz. Vem bana. Respira profundo e faz. Respira profundo e faz. Respira profundo e faz. Invira profundo e faz. vai se acostumando a sentir os efeitos sentir os efeitos é importante para vocês se orientando a partir das sensações então tornar uma prática própria nossa tem a ver com se orientar pelas suas próprias sensações não se orientar por números como quantidades como tempo quanto tempo eu devo fazer quantas vezes eu devo fazer quantas repetições dentro de uma pausa tudo isso só serve como uma espécie de baliza no primeiro momento mas depois isso não serve para nada você se orienta pelas suas próprias sensações como a técnica deve ser direcionada qual é a velocidade qual é a intensidade quantas vezes quanto tempo fica numa pausa isso tudo é você que vai sentindo e isso varia de dia para dia por isso que uma receita assim muito rígida não serve na verdade ela só serve para o início o diana o diana com leão e diva banda se alguém ainda tiver dúvidas no diva banda me escreve tá ou depois me manda mensagem para não ficar nenhuma dúvida já estamos nos últimos dias tá bom diva banda aquela sucção da língua que antecede o estralhinho a língua toda colada succionada no céu da boca bom dia patô e vamos então para o diana se prepara inspira profundo solta o ar no leão pausa pulmões vazios suga para voltar primeiro desfaz primeiro desfaz ontem alguém comentou aqui que é um desespero na hora de voltar não deixa chegar no desespero você primeiro desfaz respira tranquilamente tá então a gente está sustentando o diana com diva banda as duas coisas nos projetando para cima internamente né então ênfase força para expandir a caixa torácica e sugar muito o abdômen e o diafragma lá para dentro o máximo que você puder de novo nessa linha de se orientar pelas suas próprias sensações também tem detalhes que você experimenta né explora por exemplo a posição do quadril então eu dei uma posição do quadril genérica mas você pode arredondar um pouco mais né você pode trazer o quadril um pouco mais para trás um pouco mais para frente isso vai fazendo diferença na sucção né isso muda a forma como você sente a sucção quanto você põe de pressão nos braços né então tem uma série de detalhes uma série de elementos que só a sua própria experimentação pode ir compreendendo né tem que ser uma própria experiência então vamos para o naulio começar com o isolamento dos retos abdominais pressão das mãos contra as coxas Carol junto com o diva banda eu recomendo aquele drishti no espaço entre as sobrancelhas olha pode ser também tá pode ser também pode fazer essa fixação do olhar e aí você coloca mais um elemento ascendente né como a ênfase aqui está nos crias o Diana a rigor nem é um cria mas ele é uma técnica necessária para a realização de outros crias eu não estou colocando tantos elementos mas você pode pôr tá você pode pôr se você quiser então vamos para o naulio e aí a gente vai tentar isolar os retos abdominais empurrando as coxas contra o abdômen se você já está conseguindo fazer isso ou está conseguindo mais ou menos começa a tentar ficar tá ao invés de ir e voltar ir e voltar ir e voltar tenta ficar ficar um tempo né ver quanto tempo você consegue sustentar um certo isolamento depois você solta faz de novo tá então vamos lá se prepara e faz porque pra fazer naulio a gente precisa sustentar ao mesmo tempo o diana e o isolamento por um tempo né esse isolamento sustentado por um tempo começa a a gente começa a trabalhar com ele e produzir os movimentos bom vai fazendo aí do seu jeito mais um pouco né eu vou fazer aqui a partir do isolamento reto abdominal desviar pra um lado desviar pro outro mas pra isso precisa sustentar o isolamento né precisa sustentar ele não pode ser tão intermitente precisa ficar ali por um tempo assim ou você pode também tentar o isolamento direto de um lado ou direto do outro isso também é uma opção tem gente que também faz isso ao invés de isolar os dois reto abdominais no meio você tenta de um lado ou você tenta do outro às vezes sai de um lado não sai do outro não sai os dois mas às vezes sai de um lado e cada coisa que sai cada pequena conquista no naulio já é uma grande coisa porque a partir daí você entende de alguma coisa não tipo assim um lado depois o outro às vezes isso sai mais fácil do que os dois vamos fazer mais duas vezes bom eu vou fazer mais duas vezes uma rodando para um lado outra rodando para o outro enquanto você vai aí continua se experimentando tá tá bom então vamos lá vamos lá E uma última. Muito bem. Então, ficamos por aqui. Na manhã seguimos. Temos mais dois dias. Quinta e sexta. Depois mudamos para a próxima técnica. Deixo o aviso também para quem está no Insta. A partir da próxima semana também. Aliás, durante a próxima semana. Também ficam abertas as entradas. Começo de mês. Para quem quiser fazer parte do programa de práticas. Aí pode me mandar mensagens. E depois eu também faço mais alguma divulgação aqui. Com mais detalhes sobre isso. Muito bom dia. Beijos, beijos. E amanhã seguimos. E amanhã seguimos.